Música 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 Aleluia! 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 Só se sente, não sente, o reino de um Deus Ele está, ele é o amor, o seu conforto, o seu conforto É só morir, é só mentir, é só o amor Hoje o corpo, e esse o tempo, eu quero ir uma cruz para a vida Hoje o meu amor, eu sei, hoje o meu amor, eu sei Hoje o meu amor, eu sei, hoje o meu amor, eu sei, hoje o meu amor Hoje o meu amor, eu tô com o meu amor Como eu sou, agora, eu tô com o seu conforto É um bom dia Música Vamos lá, vai! Vai, vai! O que é que é que é que é? Quem não faz這樣, quem não faz lá, com a bênção de seus Matrix, a Jacquard! You, eu, na frente de você, quando te Miriam o meu amor, tu não fará o meu lance da Cassão, você já vai deslal wasmurros o chão de肉, Não me adianta, não me deram a luz da chegada O coração do pelo filho desvindo o soco Afei por você Não me adianta, não me adianta, não me adianta Ainda tem um pecado Fiquei no воз da vida, perdi se daí Vai ter que nozar, vai ter que nozar Vou lutar pra quê? Trau prazer E aí Quer festa? A luta! Quer festa? Quer festa? Quem sou o meu pai, quem se lembre ao senhor? Vamos chegar, mulher! Vamos lá, a esponha de mim! Vamos lá, a esponha de mim! Vamos lá em cima! Vamos sabe a r � chavante! Vamos embora na esponha de mim! Vamos lá em cima! Vamos embora em cima de mim! Vem! A batida de pijericó, sozinha é o que deixou a noite de ver Eu vivo quando me vi, eu sou o nosso casado pelo céu Se você fosse pra aquela continuidade, sozinha que o povo começou a lutar Levanta da chiva, me mudou que se sentia, eu penso, peço, 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 peço Eu deixei um dia pela mão doce de verde, se você fosse pra chão, peço, 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 peço Teio, professor, peço, 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 peço em nome de Jesus e a cura e caiu e a cura e caiu e a cura e caiu e eu estou a cantar e a cura e a cura e a cura e a cura vai ser assim Aleluia! 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 Vamos ver se jogar os braços do palestrano E não joga a caixinha pra cima Vamos voltar com a caixinha O X joga nessa noite O X joga, o X joga, o X joga O X joga, o X joga, o X joga, o X joga O X joga, o X joga, o X joga, o X joga O X joga, o X joga, o X joga, o X joga O mar é o seu braço, o meu braço vai passar O mar é o seu braço, se que o meu braço vai passar O rio dos seus braços, o negócio vai dar meu rosto Onde todo eu não vou te deixar O dos braços de Jesus, eu quero te mostrar Quando você quer ir? Você quer ir? Como alguém que vem? Se joga, se joga, se joga Se joga, se joga Se joga no braço da chapa, no braço do amor Se joga, se joga, se joga Se joga, se joga no braço da chapa, no braço do amor Se joga, se joga, se joga Se joga no braço da chapa, no braço do Senhor Vou lhe cantar Um bom dia com seus braços Da minha sofrida e do mundo Uma hora Que o tempo não passa Um minuto O negócio vai marcar O segundo não vamos te deixar Quem sabe, engana? O braço de Jesus Ele é o pé de jogar Com alguém que vem Se joga, 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 joga Se joga bem Se joga bem Se joga bem Se joga no balanço desse homem Joga, joga bem Se 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 joga bem Ai, primil e Fieldsh João, João, João João, João do Wham João do Wham João do Yu João do雄